Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, onde eu vou tirar mais uma dúvida muito comum de muitos estudantes de russo. E antes de começar essa pequena aula, eu já queria que você fizesse o seguinte, que você baixasse o material que eu preparei para essa pequena aula, tá? Para você baixar esse material é muito fácil, muito simples, você vem aqui no vídeo, vai na descrição, e aqui na descrição tem assim, ó, Baixe seu material de estudos clicando aqui, aí você clica nesse link, aí ali ele pede para você colocar o seu nome e o seu e-mail, certo? E você tem acesso a esse material, a um PDF bem legal, vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse PDF, onde eu explico em mais detalhes ainda o conteúdo do vídeo de hoje, onde a gente vai falar da diferença entre PostLipatom e Poja, né? Então, esse material você tem exemplos, a tradução, explicação, é um material bem legal, que vai complementar muito bem essa pequena aula que eu preparei para você, certo? Então, agora, tá? Já dá um pause aqui no vídeo, já vai ali no link, já baixa esse material para te ajudar nessa pequena mini aula que eu preparei aqui para vocês no YouTube. Então, é isso, bons estudos e vamos lá! Tá? Então, vamos lá! Uma dúvida que muitas pessoas têm ao estudar o idioma russo é o seguinte, qual que é a diferença entre as palavras PostLipatom e Poja, tá? Essa é uma dúvida muito comum para quem está estudando o idioma russo. Então, aqui, vamos falar primeiro do PostLipatom, tá? O PostLipatom, ele carrega muito mais uma ideia de depois, mas depois de algum acontecimento, alguma coisa. Então, ele pressupõe que teve alguma coisa antes, né? Geralmente, a gente usa ele em frases do tipo... Ah, eu vou dar aqui alguns exemplos de frases, ó. Eu vou lavar a louça depois do almoço, eu vou fazer as anotações depois da aula, eu vou, sei lá, eu vou ligar para o meu amigo depois do meu encontro, sabe? Nesse sentido, ou seja, quando você está falando que algo vai acontecer depois do que você está... Depois de alguma coisa, tá? Vou montar aqui uma pequena frase, tá? Para ilustrar isso bem, ó. Ya pamoyo passudo posli abida, tá? Ou seja, aqui, eu vou... Eu lavarei a louça depois do almoço, certo? Então, para usar o posli, geralmente aqui, eu vou ter alguma outra coisa, né? Para dizer que é depois de algo, tá? Beleza. Depois, a gente tem o patom, tá? Patom, que também tem a ideia de depois, tá? Mas ele é mais usado em frases do tipo... Quando você quer jogar alguma coisa para frente, sabe? Ah, eu vou fazer isso depois, eu vou estudar esse assunto depois, eu vou deixar isso para depois, tá? Então, nesse tipo de frase que você vai usar o patom, ele passa uma ideia de depois jogando alguma coisa para frente, tá? Por exemplo, eu farei o dever de casa depois, tá? Então, sempre que você vai falar que você vai fazer algo depois, você está jogando para frente, você vai usar o patom, tá? Então, e aqui, ó, e se eu fosse... E eu não consigo trocar. Eu não poderia, por exemplo, pegar a palavra posli e colocar ela aqui, né? Ah, jazdielur damaschnya zadania posli. Não, fica confuso. Se você usa o posli, é sempre poslitivo, depois do que? É sempre poslitivo, tá? Você tem que sempre... É sempre poslitivo, é depois do que, tá? Ele meio que pressupõe essa ideia do que. Então, aqui nessa frase, eu não consigo, eu não consigo trocar. Ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho e ajudar vocês a visualizar, a visualizarem, tá? Ó, então aqui, eu... Deixa eu ver, aqui, assim, assim dá para ver, tá? Então, posli sempre pressupõe a ideia de tivo, depois de alguma coisa. O patom é quando a gente está jogando algo para frente, né? Yes, jazdielur damaschnya zadania patom, eu faria o dever de casa depois, eu não conseguiria trocar aqui o patom por posli, tá? E posje, tá? O posje tem uma ideia mais de mais tarde, mas ele meio que pressupõe um pouco mais uma ideia temporal, né? Você está falando de tempo, é mais uma ideia de mais tarde. E tecnicamente, tecnicamente, eu consigo trocar patom por posje, né? Você consegue trocar um pelo outro sem você perder muito sentido, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar a mesma frase, ó, jazdielayu damaschnya zadania poje, tá? Poje. Então, aqui, ó, eu vou fazer o dever de casa mais tarde, mais tarde. Mas aqui, esse poje, ele passa mais uma ideia de tempo, você está falando mais de tempo aqui, é mais tarde. E aqui, você simplesmente está jogando para frente, tipo, ah, depois, eu faço depois, tá? Essa é a única pequena diferença que existiria entre o patom e o poje, tá? Então, é mais ou menos isso, espero que vocês tenham entendido. E, de novo, o poje, eu não consigo usar ele em situações em que eu consigo usar o posle, tá? Eu não poderia vir aqui nessa frase e falar, japa moi passudo, ah, pô, aqui, aqui eu conseguiria, né? Se eu tirasse o, o, essa ideia do, do, do almoço, tá? Aí eu teria que tirar o almoço e simplesmente falar, japa moi passudo patom ou japa moi passudo poje, tá? Poje, tá? Mas, se eu for falar, mas se eu vou usar o posle, é sempre posle tivo, tá? Então, se eu vou usar o posle, aí tem que ter, depois do que? Posle, a bieda, a bieda, tá? E eu não consigo usar o posle também nessas situações aqui. Eu não posso falar assim, jazdielu da machinja zadanie posle, ou aqui, tá? Então, o patom e o poje não podem ser trocados por posle, tá? Mas o patom pode ser trocado por poje e o poje pode ser trocado por patom. Então, essa é a principal diferença entre essas palavras. Espero que tenha ficado claro, ainda mais com esses exemplos que eu dei pra vocês, tá, pessoal? Então, tá aí. Posle, patom e poje, tá? Posle, patom e poje, tá?